Você não sai da minha cabeça, olha seu moço, eu vou dar tinha por você, até parece, e por que é isso, já domina o coração dessa mulher? Você não sai da minha cabeça, olha seu moço, eu vou dar tinha por você, até parece, e por que é isso, já domina o coração dessa mulher? Eu tô assim assim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, você não sai da minha cabeça, olha seu moço, eu vou dar tinha por você, até parece, e por que é isso, já domina o coração dessa mulher? Você não sai da minha cabeça, olha seu moço, eu vou dar tinha por você, até parece, e por que é isso, já domina o coração dessa mulher? Eu tô assim assim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, eu tô assim assim, apaixonada por você até o fim, Assim, 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 apaixonada por você até o fim Tô assim, assim, tô assim, assim, apaixonada por você até o fim Assim, 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 apaixonada por você até o fim Assim, 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 não vou ajudar com você até o fim